Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você, o Rei das Câmeras Dessa vez, essa câmera da Sonoff, Clenslim, estaria explicando como você recebe notificação no seu celular Ou seja, você saiu da sua casa, deixou ativado esse sistema de detecção de movimento E você vai receber um push no seu telefone facilmente Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas, eu falei o WhatsApp para vendas Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, deixe seu like e ative o sino de notificações Como receber notificação no celular? Aplicativo Euelink Câmera da Sonoff que usa o aplicativo Euelink, como ativar notificação no celular E receber um push também no telefone Você vai vir aqui no aplicativo Euelink, ele vai abrir dessa forma A Marcos saiu da minha casa e eu quero ativar a detecção de movimento Vou entrar aqui na câmera Para ativar essa detecção de movimento, você vai vir aqui embaixo, onde tem esse boneco aqui Clica nele, ele vai vir aqui, detecção de movimento Se você colocar um cartão, vai gravar também por detecção de movimento E quando você habilita aqui, para abrir aqui, eu quero receber um push no celular Você vem aqui, habilita o push para receber essa notificação E vai salvar aqui do lado direito Toda vez que tiver uma detecção de movimento, já aparece aqui Detecção de movimento Você pode estar habilitando dessa forma facilmente Eu deixei a câmera ligada na minha casa, fui para a rua Quando uma pessoa entrar na sua casa, quando tiver aquela invasão, você já recebe a notificação direta no celular E aqui você vai receber a notificação, igual eu já falei Marcos, eu estou na minha casa, eu quero desabilitar essa notificação Quando você está em casa, você volta aqui Aqui, onde tem um bonequinho, esse desenho, você clica nele E você desabilita aqui Puxa, está azul, você desmarca E sempre salvando do lado direito Salvou, você já não recebe aquela notificação, porque você está no mesmo ambiente Ah, eu vou viajar, vou para a praia Eu quero deixar essa câmera, eu vou trabalhar Não tem ninguém na casa, eu quero ativar a função de detecção Para mandar o alerta Você clica no boneco aqui E vem aqui embaixo, puxe Você também tem a opção de tocar uma sirene Além de receber a notificação Ah, Marcos, eu quero tocar uma sirene Você habilita aqui o alerta Habilitou e salva aqui do lado direito Olha o que vai acontecer Salvou Ó, já toca a sirene na câmera Recebi a notificação no celular E na casa vai tocar a sirene também Essa é uma função importante Se você quiser ativar a sirene Marcos, eu não quero ativar essa sirene Eu só quero deixar recebendo a notificação no celular Então você vem aqui no boneco Vai clicar nesse bonequinho aí E vai desmarcar o alerta aqui Que seria a sirene Salvar aqui do lado direito Onde está escrito salvar Vou salvar Já desliguei a sirene agora Você salvou aqui Vou entrar de novo Já está desmarcado aqui Detecção Vou clicar em detecção Eu já desabilitei o alerta E salvei do lado direito Vou voltar para a tela inicial Eu só vou receber agora a notificação Tem movimento no local Vai aparecer a mensagem na tela do celular Através de um push, né? Essa é a forma de você ativar Essa detecção Já recebeu aqui de novo Que tem gente no local Basicamente é isso Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor informação Comigo aqui o papo é sério Marcos, eu quero receber uma sirene Então como é que você faz? Clica aqui no boneco, né? E aqui embaixo você alerta aqui Sirene Se não vai receber o push no telefone E também na sua casa Vai tocar sirene É... Tocar sirene na câmera Na sua casa E você receber a notificação no celular Vai assustar o indivíduo, né? Ó Mas se você não quiser a sirene Deixa receber a sua notificação Você tem as duas opções, né? Habilitou a detecção aqui, é E sempre salvando do lado direito Para receber essa sirene, ó Eu não tinha salvado, né? Então salvei e recebe a notificação Aqui E toca a sirene na câmera Marcos, eu não quero a sirene Entro aqui no boneco, né? Clico nesse bonequinho aqui E venho aqui, alerta de som Vou tirar e vou salvar do lado direito E aí eu não recebo mais aquela sirene No local, na câmera Só vou receber a notificação direto no telefone Se você quiser assustar o indivíduo Você deixa a sirene ativada Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor informação Comigo o Papo é Sério Vem pra cá E aqui, ó Recebi mais uma notificação Pra encerrar o vídeo Gracias